Vamos continuar dando boas risadas com mais uma etapa do segundo concurso de stand-up comedy do Tudo é Possível. E para as apresentações de hoje eu recebo Edson do Avi de Brasília, Cláudio Bercunha de Fortaleza, Gustavo Pardal de Recife, João Basílio de Belo Horizonte, e Vinícius Stael de Cordeiro, Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos e boa sorte. Nesta etapa mais um candidato volta para casa e abandona a chance de levar o título e também de ganhar o prêmio de 30 mil reais. Para essa difícil decisão eu conto com os meus jurados. Sejam muito bem-vindos, Tiago Carmona, nosso excelentíssimo presidente do júri. André Segati, ator da Rede Record, está no ar com o grande sucesso Rei Davi, com seu personagem Pautiel. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu estava com saudade já, acho que tem uns dois anos que eu não venho aqui, parabéns pelo programa. Obrigada. Esse é o Ditório Carinhoso e Rei Davi. Obrigado, gente. Elas são lindas. E Rei Davi, esse sucesso aí maravilhoso e primoroso que a Rede Record está fazendo, um marco na televisão brasileira. Verdade. Principalmente por essa história linda que está sendo contada com a maestria. Obrigado pelo convite de estar aqui. Imagina, a honra é toda nossa e você de casa não pode perder toda a terça e quinta, Rei Davi aqui na Rede Record. Daqui a pouquinho o André vai contar um pouco mais sobre as gravações, sobre esse grande sucesso aqui da Record. Muitas coisas, muitas coisas de bastidores. Ah, dá para encontrar bastidor? Ah, dá, assim, tipo, meu dedo que quebrou, minha mão que quase quebrou, o cabelo, as dificuldades. Bom, daqui a pouquinho eu quero saber tudo. É, com muito amor, com muita dignidade para vocês assistirem e curtirem essa história linda. E junto com eles, Robson Bailarino, grande humorista, um dos melhores imitadores do Brasil e com muito orgulho, parte da família Tudo É Possível. Seja muito bem-vindo, Robson. Obrigado pela volta aqui, obrigado, obrigado, retorno aqui no júri, muito obrigado. Pois é, daqui a pouquinho o Robson vai estar aqui no palco mostrando algumas de suas imitações. E também o Carmona, viu Carmona, vai trabalhar hoje. Não é porque é presidente que vai ter moleza aqui, não. Não esqueço de você nunca, viu? Obrigado. Nunca mesmo. Obrigado. Guarde esta frase para você. Muito bem. Agora, antes de ter Robson Bailarino aqui no palco e também o Tiago Carmona, eu quero mostrar um personagem do Bailarino que eu adorei. Michel tem dó no nosso Piadas de Rua. Ele junto com o Eretiem de Santos. Acompanhe. Vamos lá, música é música. Vamos lá, vamos lá. O que é isso, Roberto Leal? Do que você me chamou? Não é, Roberto Leal? Pô, adoro sua música. Vira, vira. Ninguém mandou você falar isso aí. Ninguém mandou você me chamar assim, né? Perseguição aqui na gravação, mas tudo bem. É o quê? Não, nada. Pode contar a piada, então. Piada para concorrer com o Santos. Vamos lá, vamos ganhar. Vamos ganhar, menino. Vamos lá. Você sabe a diferença entre a lagoa e a padaria? A diferença entre a lagoa e a padaria? Não sei qual seria a diferença. Porque na lagoa há sapinho e na padaria há sapão. Boa, boa. Eu gostei. Boa, inteligente, bonitinha. Gostei. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos dançar. Vamos lá, vamos lá. Ah, agora aderiu, hein? Isso. Não, essa aí não. Não, não. Põe outra. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Senhor Roberto Leal, o senhor sabe por que que aqui não tem padaria? Por que aqui não tem padaria? Aqui é o bairro da Liberdade, não tem padaria, não sei por quê. É Japão. Ah, entendi. Japão. É boa. Boa, bonitinha. Gostei. Muito boa. Gostei. Ana Higman, vamos ver agora mais uma piada engraçada. Vamos ver se a gente ganha, por favor. Então, tinha dois amigos, né? Eles entortavam o caneco. Bebia, 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 bebia. Até que um dia, um morreu de cirrose. Eles sempre eram no mesmo bar bebê, do bar do português. Um dia, um morreu de cirrose e o amigo entrou lá e falou assim, ó, tomei uma decisão séria. Falei, o quê? Você vai parar de beber? Falei, não, vou tomar o dobro. Pra mim, em homenagem ao meu amigo. E foi muito tempo assim. Um dia, ele chegou sério lá. Português, me dá uma dose aí. Tomou. Pagou, virou as costas e foi embora. Aí, o português gritou lá, ô, mas e o do seu amigo? Você não vai beber? Ele falou, essa é do meu amigo. Eu parei de beber. Aproveitando que tá aqui na liberdade, como é que fala cabelo sujo em japonês? Como se fala cabelo sujo em japonês? Não sei, como é que seria? Shen Shampoo. Gostei. Gostei, gostei, engraçada. Gostei, gostei. Inteligente. Somos na liberdade, Shen Shampoo. Gostei, muito bom. Nossa, Vini, você, que saudade. E aquela música, Mexe a Cadeira? É, você não é o Gugu? Michel tem dó. Vini. Vini. É verdade, é. Tá, Vini. É, pelo menos lembrou. É verdade. Uma piada agora pra concorrer, por favor. Duas amigas vinham conversando na rua, e uma delas falou pra outra, nossa amiga, até que fim consegui tirar o vício do meu marido de Rua Unha. Aí a outra responde, que bom, como fez isso? Simples, escondi a dentadura dele. Olá, Ana. Olá, Robson. Bem, estou aqui na Praça Getúlio Vargas. E eu vou começar com uma piada. Dois lápis se encontraram, e um lápis estava chorando. E ele chorando, aí o outro lápis chegou pra ele e falou assim, nossa, por que que você tá chorando? Ele falou, aconteceu uma coisa terrível. Ele falou, o que que foi? Ele falou, eu tô desapontado. Ai, ai, vamos ver se o pessoal conta a piada melhor aqui. Tinha uma loira, né, que chegou perto da amiga, ela tava meio apertada de dinheiro, e falou que ia economizar muito dinheiro, né, naquele dia. Aí ela chegou perto da amiga dela e falou, amiga, hoje eu economizei bastante dinheiro. Eu não peguei o ônibus. E sim, corri atrás dele. Aí a amiga pegou e respondeu, mas como você é burra, se você tivesse corrido atrás de um táxi, economizaria muito mais. Por que que a galinha bateu a cabeça? Não faço ideia. Porque ela queria um galo. Ai, que mentira. Você sabe, nós temos uma regra no Tudo é Possível, que quando a piada é muito boa, é boa. É boa, câmera? É boa, é boa. A gente abraça. É a regra do programa. Qual a piada de hoje? A piada de hoje é a seguinte. O Genro foi dar a queixa na delegacia sobre sua sogra. Ele falou que sua sogra tinha sumido há duas semanas. O delegado falou, mas agora que você veio me falar, daí o Genro falou, que eu custei acreditar que eu tinha tanta sorte. Vamos lá, Cida, a piada de hoje. Eu não gosto de ir no cinema. Por que que você não gosta de ir no cinema? Porque senta sempre um gordo do meu lado. Ah, mas eu não acredito, por que que você não muda de lugar? Porque o gordo é meu marido. Arrasou, toca aqui. É ótima. E sabe o que que me deixa feliz? Eu passei a minha vida procurando o meu pai. E não sabia onde estava o meu pai. Pode contar a piada. Olhe para a câmera. E conte. Pode contar? Pode. Piada de bêbado. O bêbado estava no boteco, tomando todas. Chegou uma hora que ele saiu dos limites dele, né? Os limites normais dele. À noite. Aí ele saiu do boteco, pegou o sentido da casa dele, mas não estava conseguindo chegar na casa dele. Tranquilo que nós temos uma tarde toda. Beleza. Aí veio um carinha de carro, aliás, ele chegou no posto à noite, bateu a mão no posto assim, ó. Aí o carinha de carro veio e falou assim, tiozinho, não mora ninguém aí não. Aí ele falou, claro, pô, aqui mora, a luz está acesa. Papai! Papai! Puxa, é uma pena, terminamos por aqui, mas domingo que vem tem muito mais. Bom, Robson, te encontro lá no camarim. Tchau, Gornal, um beijão e boa sorte. Esse foi mais um Piadas de Rua, eu, Michel, tenho dó, concorrendo com você, Santos. Onde você não ganha, auditório, vote na gente. Aqui direto da Liberdade, vamos continuar cantando e dançando aqui. Semana que vem estamos aí de volta com mais um personagem, mais um Piadas de Rua. Ana, eu te amo, você é muito linda, vamos lá, vamos dançando. Não, essa aí não, outra música, por favor. Vamos dançando. Eu adorei. Primeiro, o Robson de Michel Tengó e depois o Santos, olha que final feliz, encontrou o papai. Bom, agora, quem merece faturar 500 reais? A minha plateia é quem decide. Galera, pode votar, pode votar, por favor. Enquanto a plateia vota e decide quem merece o prêmio de 500 reais, dá só uma olhada no novo concurso do Tudo é Possível. Se você tem entre 15 e 30 anos e sabe cantar, chegou a sua vez. Em abril, no Tudo é Possível, com Ana Rickman, tem a estreia de Marco Camargo no quadro Estilos. Essa é a sua chance de se destacar dentro de seu estilo musical. Na primeira temporada, vamos descobrir os três tenores brasileiros. Inscreva-se já no R7.com. Ana Rickman espera por você. no Tudo é Possível. Viu só? Então, se você tem talento e quer ser um dos três tenores do Brasil, inscreva-se no R7.com e boa sorte. Quem sabe em breve você não vai estar aqui no nosso palco do meu lado e junto com Marco Camargo. Muito bem. A minha plateia votou e a piada de rua, que leva o prêmio de 500 reais, é a piada número... Número 4, meus parabéns. Matias Ortega, que contou a piada do cabelo sujo em japonês. Adorei, foi muito bonitinha. Parabéns. E agora, a alegria está só começando. Robson Bailarino. Eu adorei o Michel Temdó. Você não quer mostrar um pouquinho mais aqui no palco? Sim, claro. Por favor, vem pra cá. Maestro, por favor, a música para Michel Temdó. Vou ter que dançar aqui mesmo, sério? Lógico. Te chamo pra dançar. Eu te chamei pra dançar. Pensei que eu ia fazer vozes. Depois você vai fazer as vozes. Bom, aproveitando esses passos fofos do Robson Bailarino. Ô, Robson, sabe de quem eu tô com saudade? De quem você tá com saudade? Do meu vizinho lá de tu, do Raul Gil. Tá com saudade dele? Eu tô. Então, tudo bem. Tudo bom, Raul? Olha, você sabe que aqui nós temos grandes humoristas, grandes artistas. Boa sorte a todos e obrigado, Ana Rikman. Aliás, Ana, chamar o nosso jornal de jornal é uma ofensa, né? É, então? É uma ofensa chamar de jornal. Como é que eu chamo aquele negócio, então? Não, não sei. Tem que mudar o nome, que aquilo é tudo menos jornal. Eu, o Irã e o Manguaço, o que a gente faz lá não tem nada de jornal. Meu Deus do céu. Vocês estão ligados que uma hora dessas vai ter gente batendo aqui na porta do nosso programa pra reclamar? Vai. E não é só o telespectador, não, que pode reclamar. Mas são os artistas que vocês ficam imitando. Vamos lá, tudo bem? Começando mais um jornal, tudo é possível. Como você disse, vai ter uma reclamação coletiva aqui. Isso. Posso fazer uma bateria aqui, que é a danceteria? Como é que é? A bateria juntando tudo aqui, juntando a bateria com a gaita e o trompete. Pode, mas só deixa eu te dar um recadinho. Sim. Aliás, recadinho não, fazer uma pergunta. Sim. É verdade que o pessoal do Twitter ama esse jornal? Olha, o pessoal do Twitter, eu queria mandar um beijo a todos do Twitter, que elogiam tanto o nosso jornal. Eles amam o nosso jornal. Ah, o pessoal não gosta? Eu não sei. Pra falar a verdade, eu não mexo muito em computador. Ah, você não mexe em computador. Não. Mas eu sei. É uma brincadeira. É uma brincadeira, é? É uma brincadeira, mas não é jornal. É uma brincadeira. E aquela foto que vocês colocaram aí na bancada? Quando vocês vão mudar? Eu não coloquei foto nenhuma. Não fui eu que coloquei. Ah, não? Não. Você viu que... Foi o Irã, então? Não. O Irã fez até uma piada. Você viu que tem sua foto e mais dois animaizinhos do lado. Ele falou que são três do mesmo tamanho. Ele que falou. Eu quero ouvir o Mickey. Timão, Pumba, Mickey, Pateta e Pato Dono. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Conversando? Isso, ao mesmo tempo. Conversando. Ah, meu Deus, essa eu quero ver. Timão, Timão, vamos agora correr, Timão. Haku na matata. É lindo dizer. Ei, Mickey, vamos procurar o dono de... Eu? Ei, Pateta, vamos agora participar do stand-up muito bonitinho. Oi, boa sorte a todos vocês. Salve, beijo. Por isso que esse cara é o maior imitador do Brasil. Pegar tantos personagens... Bom, de tamanho, de altura, sim, eu posso te emprestar meu salto alto agora. De talento, Robson, realmente, você é imbatível. É treino, é treino. É treino? Como é que você treina em casa? Em casa, sozinho, no quarto, meu pai, às vezes, pensa que eu sou louco. Três e meia da manhã, ele está lá no quarto dele, ele ouve, por exemplo, a imitação da Nanny People. Que é... Menina, minha querida, meu amor! Ele desceu, pensou que eu... Menina, minha querida, olha só, tá falando comigo, bem? Que que é isso, bem? Pelo amor de Deus, querida. Como seria a conversa do Luciano Fatioli com o Percival? Olha a hora, olha a hora, olha a hora, vamos acordando, olha a hora, olha a hora, por favor, olha a Ana, não fui eu que disse, não é? Eu não dei palpite, por favor, auditório, Percival de Souza, boa tarde. Olha, Fatioli, você sabe que a chuva na cidade, Fatioli, está molhando a cidade, a chuva cai e molha a cidade, viu, Fatioli? Ali é a cidade fica úmida, viu? Olha, foi ele que disse, não fui eu, não é? Por favor, hein? Obrigado, um beijo aí, Percival. Agora, e o Zacarias? Oi, gente, tudo bem? Nossa, Ana, você é cada vez mais linda, Ana. Muito obrigada. Olha, eu amo você, boa sorte a todos os imitadores, participantes, estandar, tudo que estiver no programa, Ander Cegato, cada vez mais lindo e Carmona, um beijo, viu? Brigadeiro, hein, beijo? Tá de sacanagem, hein, beijo? Para, 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 para! Parei, parei, parei! E o Alexandre Frota? Aí, a parada é a seguinte, valeu, estamos aqui no Tudo é Possível, boa sorte a todos E se chegar perto, leva a porrada, valeu, Deus abençoe, estamos aí Como seria a conversa entre o Alexandre Frota e o Neila Torraca? Aí, está falando o quê? Querido, eu sou ator, sou formado, sou o Stanislavski, o West, eu sou ator formado, por favor, querido Aí, por favor, fica na turca, eu fico na minha, valeu Querido, eu sou ator formado, Stanislavski, o West, por favor Bom, pra gente poder encerrar aqui, eu quero ouvir a imitação da nossa próxima atração Logo depois do Tudo é Possível, quem vem? O Gugu Boa tarde, auditório! É um momento muito triste, é triste, é um momento muito triste É um momento muito triste Se você não tem onde morar, se você não tem casa, se você está sem perspectiva da vida Por favor, você pode vir do meu programa e... Sonhar um sonho impossível Obrigado, Eva! Logo após o Tudo é Possível, não perca o programa do Gugu Pop, sombraria Os instrumentos musicais Ah, é verdade, você me pede logo no começo, pode fazer Os instrumentos E vai, vai dando abaixadinha, vai, vai dançar E vem, 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 vem rebolando, vem, vem balançar Obrigado, obrigado Obrigado Adorei, muito bom Obrigado, Deus abençoe Obrigado, até a mais Mas pensa, não vai embora não? Não? Não, você vai agora voltar para a mesa de jurados Eu ia almoçar agora, eu não almocei ainda, domingo agora à tarde O almoço já foi Então tudo bem, eu almoço depois, obrigado Deus abençoe Bom, por favor, Robson, volte ao seu lugar Porque quem veio para o nosso palco é o Thiago Carmona Olá, plateia maravilhosa Thiago Carmona, que agora todos os mineiros também podem ouvir no programa Se Vira na Pan Que é na Jovem Pan BH todos os dias Todos os dias, são pílulas de stand-up Estão vários horários na programação da Jovem Pan Você está ficando com a cabeça mais chique? Não, estão trabalhando, estão trabalhando, estão correndo atrás Olha, eu queria falar hoje Eu assisti esses dias um documentário que estava falando sobre tourada Nossa, eu acho a tourada interessante Porque cuida bem do touro Trata bem, dá comida para ele Aí coloca ele num lugar bonito, cheio de gente Eu fico imaginando o touro, ele deve ficar feliz ali, né? Porque tem tanta gente olhando para ele Aí um cara começa a balançar uma bandeirinha para ele E ele entra na brincadeira Aí ele vai Na primeira vez que ele passa naquela bandeira vermelha O cara enfia uma espada nele Gente, é sacanagem demais com o touro, né? Quem que é o irracional na história ali? Porque eu não entendo esse negócio de O ser humano é racional e os animais são irracionais Analisa comigo, gente O gorila Ele tem um harem com 30 gorilas Que ele manda em todo mundo Todo mundo abadece ele Eu sou casado com uma mulher A última vez que eu deixei respingar xixi na tampa do vaso, gente Eu quase morri Ele é muito mais inteligente O pessoal Ah, não, mas nós temos a tecnologia O GPS Localiza os lugares Gente, quer GPS melhor do que as da formiga? Você está na cozinha Pegou um bolo Caiu um pedacinho do bolo no chão Antes do bolo chegar no chão A formiga já está lá esperando É minha É Eu acho impressionante o GPS Você está no CTI do SUS Cai um pedacinho de doce no chão O que que aparece? Não, a barata Que as da formiga já comeram a formiga de lá Porque não tem formiga lá no CTI Gente, e outra coisa Essa é a melhor Vocês vão adorar isso, eu espero A elefoa É feio o nome mesmo Me falaram que é isso, é a mulher do elefante, sabe? Ela quando ela está afim de namorar Elefanta 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 Aquele elefante doido Gente, quer piriguete melhor do que essa? Ela chama o pessoal Então eu acho que os animais são mais racionais que a gente E os animais respeitam a diversidade E a diversidade é uma coisa boa É ou não é, Ana? Eu acho que sim É, imagina se fosse todo mundo igual no mundo Por exemplo, você Imagina só homem no mundo Já imaginou? Já? Não Não ia ser bom Mas só mulher no mundo também não ia ser legal Na primeira menstruação globalizada o mundo acabava, gente Era bomba atômica explodindo pra todo lado Não ia sobrar nada Então a diversidade é uma coisa boa E aproveitando a diversidade Eu queria fazer uma pergunta pras mulheres Já que eu tô falando de diversidade É, eu pareço gay? Não, o que dói não é a pessoa que ri, que fala sim, não É aquela que fica em silêncio Não tem intimidade pra falar ainda, né? Eu comento, eu falo isso porque se você conviver comigo 24 horas Você sai na dúvida Hummm Esse negão é cinza, ele é cinza Eu tenho um lado feminino acentuado, eu choro à toa Sabe, eu tenho variação de humor Eu não sei fazer baliza Gente, eu tô vendo a hora que eu menstruo, sabe? Mas eu explico o porquê Eu fui criado por cinco mulheres E um homem que é criado por cinco mulheres fica diferente Não tem jeito Que homem aqui que com cinco anos de idade Teve que ir no supermercado comprar um absorvente? Eu tive E o pior, não me explicaram o que que era Então imagina aquele neguinho, cabelo grande, sabe? Parecendo um cogumelo africano, andando pela rua E não comprar um absorvente, gente Quando eu vi aquele pacote Porque isso era em 1985 Em 1985 o absorvente parecia um travesseiro de neném O trem era gigantesco, né? Hoje em dia não Hoje em dia absorvente dá até sexo, né? Porque tem pequeno, médio, extra, GG, enorme, regaçado Dá pra ter absorvente pra todo tipo Tem absorvente que eu chamo que é o absorvente carinhoso, né? Que é aquele que vem com abas Porque ele abraça a calcinha E o principal é o absorvente que eu chamei de ônibus E ele é muito tímido também Que ele só fica escudidinho e só aparece quando você puxa a cordinha, gente Obrigado, valeu galera, um abraço Vamos começar a apresentação dos nossos candidatos Boa sorte aos cinco competidores A nota mais baixa hoje deixa a competição E a chance de faturar o título e o prêmio de 30 mil reais Quem começa é o candidato número um Edson Duavi de Brasília Bem-vindo e boa sorte Obrigado Ana, obrigado, obrigado mesmo Eu queria perguntar aqui uma coisa pra plateia Quem são as mulheres que estão solteiras? Levanta a mão, por favor Ah, quem quer dormir comigo? Abaixa a mão Opa, a inverte, né? Vou pegar um pessoal aí Tá de boa Não, eu tô falando isso por quê, gente? Ana, eu tenho que falar uma coisa pra você Se eu pudesse ficar vermelho de vergonha, eu ficava Mas Deus não deixa Se eu tiver vermelho é porque eu tô sangrando O que acontece? Ana, esses dias eu sonhei com a Ana Rickman, gente E eu sonhei, cara Foi louco porque eu sonhei com a Ana Que a gente tava casado Não é legal de sonhar Eu sei a gente casado A gente tendo uma casa junto A gente tendo um filho junto É legal, imagina Um menino assim nasce com a altura da Ana Nasce com a minha cor de pele A gente chama ele de King Kong Isso é legal, pô caraca Mas eu já vi pela roupa da Ana que ela gosta de um pretinho básico Então já dá pra brincar aí Mas, gente, na verdade eu não vim falar sobre a história só de preto, né? Um dia desse eu tava conversando com um amigo meu E a gente tava falando sobre como é difícil ser diferente E a gente tava perguntando com ele E ele falou assim Ah, cara Aí ele chegou Sabe aquele seu amigo Esse meu amigo é homossexual Sabe? Mentira Ele é gay Sabe aquele seu amigo que é tão viado Tão viado Que ele não sai do armário Ele sai da loja de móveis Sabe? E quem tem amigo homossexual Sabe que uma coisa que eles fazem muito bem É o quê? Eles olham, né? Aí ele Eu prefiro ser gay Do que ser negro Eu beleza Pelo menos eu não preciso dizer pro meu pai que eu sou negro, né? Imagina Pai Eu não sei se o senhor reparou Mas eu gosto de pagode, não tenho emprego e torço por Corinthians Cara, como é que não repara que eu sou negro, gente? Olha o tamanho dessa boca E não tem uma boca E tem um bumbum de um babuíno na cara, velho Né? É muito complicado E essa história da gente ver a diferença das pessoas Criança vê muito isso, né? Um dia desse eu conheci a filhinha do amigo meu Uma menininha de cinco anos Aí eu tava lá no churrasco tomando uma cerveja E a menininha parou do meu lado e ficou assim Você usa barba O meu pai não usa O meu pai é melhor que você Que lindo Você usa bengala O meu pai não usa O meu pai é melhor que você Que meigo Tem outra coisa que eu uso e seu pai não usa O quê? Camisinha Vai brincar? Vai É muito complicado essa história Mas, gente Eu vim de Brasília E Brasília é a terra das misturas diferentes, né? O meu pai Meu pai é do Ceará Ele é nordestino E, cara, a família onde meu pai nasceu Já dizia qual seria a profissão do meu pai Porque meu pai é militar Porque desde criança ele tava acostumado a lidar com muito canhão E família pra ter gente feia Gente, eu tenho uma tia tão feia Tão feia Que eu acho que no Halloween O Pedro de Lara se fantasia dela, saca? É complicado, cara E o pior O pior que essa minha tia Sabe aquela pessoa que quando sorriu fica assim Um dente, um espaço Um dente, um espaço Um dente, um espaço Parece que a língua dela foi pra cadeia Me tira daqui Não, não fui eu Eu quero meu advogado E assim, o meu pai sendo um nordestino Sabe aquele pai que quer saber da sua vida? Que ele pergunta as coisas? Meu pai é assim Ele queria saber se eu me alimentava bem Tu come cocô? Ele elogiava as coisas que eu fazia Tá que nem tua cara Ele sempre me oferecia uma mãozinha Tu quer tomar um murro? Ele é assim, cara Ele fazia isso porque ele queria o meu sucesso Ele torcia Torcia meu braço, meu pescoço E por aí vai, né? Vê que o pessoal olha assim e fala Gente, ele fica falando do pai dele Mas não fala da mãe dele Gente A minha mãe não existe, cara Ela nasceu no Acre Sério, Rio Branco Todo mundo sabe onde fica o Acre, né? Fica ali perto de Nárnia Terra do Nunca, Lost Fica ali É muito difícil você ser filho de uma lenda urbana, gente Vocês não acreditam Se a mãe é do Acre, seu pai é o Curupira Saca? Não tem muito Cara, pra eu falar com a minha mãe Eu tenho que ir no banheiro Eu apago a luz Aperto a descarga cinco vezes Olho pro espelho e falo Mamãe, mamãe, mamãe Apareça Aparece com dois algodões atorchados no nariz Candidato número um Valeu, gente Muito obrigado Agora, ao centro do palco Candidato número dois Glover Cunha de Fortaleza E aí, galera Boa tarde, plateia maravilhosa Aê, que beleza Boa tarde, Brasil Boa tarde, Record Internacional Posso mandar um beijo pra minha mulher? Pode Amor Tete Um beijo, amor E é legal, né? Só depois que o homem passa a morar junto Que ele passa pelos primeiros testes do casamento Tá vendo? É E um dos primeiros testes que o homem passa É o teste do anão Que é quando ele veste aquelas camisas velhas A mulher olha Ah, não Ah, não Você vai com essa? Não, tira Bota essa aqui que eu comprei É desse jeito, rapaz Aí, a partir daí, meu amigo Pode ter certeza As suas camisas velhas só tem dois destinos Se for rico, vai pra caridade Se for pobre, vira pano de chão Porque pobre tem essa mania, rapaz Você entra na casa de um pobre E parece que as portas tão trocando de roupa Cada entrada é uma camisa As suas cuecas velhas, meu amigo Da cueca frouxa Ela vai usar pra passar óleo nos móveis É desse jeito, rapaz É desse jeito E eu observo, é legal Os casamentos mais antigos, né? Com mais de 10 anos e tal O tratamento da mulher com o homem É de acordo com o humor dela É Por exemplo, se alguém vai perguntar pra você E ela tiver de bem com você Você é você mesmo Por exemplo Oi, mulher, cadê teu marido? Ai, mulher O Carmona foi deixar a mamãe no aeroporto Carmona tá lá Ajeitando a pia na cozinha Agora, se ela tiver com raiva de você Você não é você Você é o outro Cadê teu marido? O outro tá lá dormindo até agora O outro sai de manhã pra rogar bora Vem chegar bêbado É complicado, rapaz É complicado demais Aliás, eu concordo com o Carmona O negócio do absolvente Porque é complicado pro homem comprar o absolvente Né, Carmona? Só se ele levar a embalagem seca Porque, meu amigo Os nomes que eles botam nas embalagens Não dá pro homem saber Pra qual que serve não, meu amigo É sério Se tivesse ao menos Uma fotozinha pra ele comparar, né? Deixa eu ver aqui Não, esse aqui tá grande demais Esse aqui é da Claudio Hanna Deixa eu ver aqui Era mais prático Não, o primeiro que você pega é um tal de Conabas Olha, que danado é isso? Só um absolvente ou um chapéu? Não, deve ser Aí tem uns lá com perfume Com perfume, meu amigo Raciocine comigo Se aquele negócio com o cheirinho que tem Já é cobiçado Imagina perfumando, né? Se cabia no cheiro Não, e tem mais Olha, aquele sabonete íntimo feminino Aquilo já tem um perfume forte Eu sei porque eu passei na cabeça Pensando que era shampoo Passei, passei Elas misturam tudo lá Menino, eu passei Quando a água bateu Que espumou Fez um frio na minha cabeça Eu pensei que tinha passado Shampoo de menta Aí imagina aí A mulher passa um sabonete desse Perfumado Bota um absolvente Com perfume por cima Não, nem que se ela usa Um minicide Descruza a perna Você pensa que passou Em frente de uma loja de perfume, né? E eles gostam Não, tá na moda Botar cheiro, fragrância Nos absorventes Tinha uns lá com camomila Aí eu lhe pergunto Minhas amigas Tem dessas nervosa? Rapaz, é um perigo, né? E a minha mulher Ela é ansiosa Minha mulher é ansiosa Acho que é uma característica Típica da mulher, né? As minhas irmãs são assim As minhas amigas são assim E se o homem Quer deixar a mulher ansiosa É ele conhecer ela A primeira vez na balada Ter aquela noite maravilhosa No final pedir o telefone dela Falar que vai ligar E não ligar E se dá raiva Não dá, meninas Faça isso não, rapaziada Falou que vai ligar Ligue Olha, pra você ter uma ideia Ela já chega em casa E bota o celular pra carregar Aí a mulher fica naquele outro dia Esperando você ligar Aquela coisa de louco O telefone toca Parece que tá caindo um vaso da mesa Aliás, menina Pra encerrar Eu tenho uma dica aqui pra vocês Saber nessa hora Se o homem quer É comprometido Vocês querem saber ou não querem? Querem ou não querem? Ah, demais, né? Então vamos lá Papel e caneta na mão Ó Na hora que ele for anotar seu telefone Presta atenção Como é que ele escreve seu nome Se ele escrever na forma masculina É comprometido O cara faz isso Que é pra mulher não ficar assim Quem é essa aqui? E essa aqui quem é? Aí ele masculiniza seu nome Por exemplo, seu nome é Paula Ele escreve Paulo Seu nome é Daniela Ele escreve Daniel Seu nome é Maria Ele bota do lado Gadu Valeu, gente Muito obrigado Candidato número 2 Cláudio Cunha de Fortaleza Agora, ao centro do palco Gustavo Pardal de Recife Uou Boa sorte Boa tarde, pessoal Boa tarde Eu gosto muito de festas de aniversário E existem dois tipos de festas Festas de pessoas normais E festas de aniversário de pobre Não, porque é muito diferente De uma pessoa normal você chega Recepcionado pelo pai Todo elegante Tudo perfeito O jantar parece um banquete De comidas exóticas Nada do pobre não Nada do pobre você recepcionado pelo pai Também elegante Camisa de polito Suja de cal Daqui a pouco chega a mãe Com lenço na cabeça toda suada Ó, mulher Eu não vou nem te abraçar Que eu tô toda suja Mesmo assim Ele dá um abraço mais apertado Que você já recebeu Em toda a sua vida Ele deixa todo o gosmento Senta aí, mulher Que eu tô terminando Essas coxinhas Senta aí, vai E a decoração da festa Foi herdada Do aniversário de 3 anos do primo Que hoje já tá formado E num curso bom Biblioteconomia É o orgulho da família Só tem ele formado, coitado E são sempre Descentos animados da atualidade, né? Tartaruga ninja Banana de pijama Melocotão Punk A levaram da breca Nem existe mais isso Nem existe E o bom é a sacolinha Que chega no final da festa, né? Chega aquela sacolinha Que tem uns brindes, né? Que é o quê? Um skate de dedo A língua de sogra A popular língua de sogra Um V Aquela que você assopra Ela só vai Não volta No primeiro assopro rasga Olha aqui, ó Isso aqui, ó Nessas daqui Negócio triste, né? E ainda no final da festa Chega aquela tia Que veio de um lugar chique Lá de praia grande Ô, Carminha Carminha Prepara um pratinho Pra levar pro menino Que tá em casa O caçula tá com dengue O bichinho, ô Meu Deus do céu Ele não tá namorando Não tá trabalhando Tá com dengue Não foi porque tá com dengue E você entra na festa Tá lá, decoração A mesa toda Papel crepom Dois isopores colados atrás Negócio mais brega Não existe O bolo Uma caçamba Cheia de brigadeiro Um maior que o outro E não tem um redondo Parece aquelas amoeba Coloca em cima da geladeira E cobre com pano de prato Aí fala pro menino Não pegar no final da festa Aguarda aí, mulher Aguarda aí E tem uma cachoeira de beijo Aqueles beijinhos todos coloridos O que você abre o beijo O beijo empreguina A cor do papel que tá embrulhando Quando abre tá lá Rosa, verde Parece o estandarte da mangueira Você não pode nem morder Ele tão duro Que o negócio tá É capaz de quebrar o dente Negócio triste E, mas mesmo assim É a melhor festa que existe Porque você enche a cara E come pra caramba Então palmas pra nós pobres Palmas Somos maioria Palmas Palmas E um recado pra você Que gosta muito de beber Depois daquela biritada No final de semana Não vá pra casa Durma na casa do seu amigo Porque você chupa o chicletinho Engana todo mundo Sua namorada Seu amigo Até o policial da Blitz Do bafômetro Mas tem uma pessoa no mundo Que você não engana De jeito nenhum Que é a sua mãe Você pode mascar alho Enxagar a boca Com água sanitária Chupar pastilha Da preta Mas quando chegar em casa Olhar pra sua mãe A primeira coisa Que ela vai dizer é Você bebeu, meu filho Pronto Você pode ter bebido No réveillon do ano passado Depois que ela pergunta isso O efeito do álcool volta Você perde os sentidos A visão fica embaçada Começa a ter tendência As pedraxas Tudo acontece E você inventa de falar Começa a falar tudo misturado Parece o playback De Vanusa cantando o hino Ô, mãe, não bebeu não, mãe As imagens de Ipiranga Vale de lágrima, mãe Ai, não bebeu não? Então faça o quatro Ai você pensa, lascou Eu não consigo fazer um Que é só ficar parado Quem dirá o quatro E mesmo assim Eu sou teimoso e faço Eu não sei você Mas quando acontece comigo Eu caio e estou dançando A dança da minhoca Ela acredita? Não E você chega em casa Vai dormir? Também não Vai pro Facebook Falar com a galera Bebinho Você chega lá Eu não faço isso Porque eu tenho medo Eu tô com medo O Facebook tá perigoso agora O negócio tá punk O pessoal do Orkut Tá migrando pro Facebook Tá ficando perigoso Outro dia eu tava falando Com a galera lá Fui tomar um copo d'água Quando eu voltei Tinha roubado meu celular Que tava na estante É sério Você não pode nem Ficar até mais tarde Qual o perigo De ser sequestrado O pessoal fica ali Cutucando Pra ver se acha A sua carteira Tá perigoso E chegou um camarada A falar comigo E disse Tu podia contar A tua história No programa Como é que tá Aí eu realmente De repente Eu posso fazer um repente Falando como é que tá A cena no programa E foi isso que eu fiz Escrevi um repente Falando como eu tô aqui E quero que vocês Do auditório Me acompanhem Batendo palma No refrão Que é mais ou menos assim Eu cheguei lá do Nordeste E aqui meio acanhado Mas no programa da Ana Eu já estou desenrolado Quando a Record me ligou Eu pensei Será que dá Nunca fui para a TV Já vou ficar nervoso lá Mas meu pai deu um acosto Você tem aquilo roxo Deixe-me ser frouxo de bar Minha mãe disse Pardal Mas você tá tão magrinho Tome logo um iogurte Vá voando passarinho Que é pra quando o Brasil ver O seu roxo na TV E achar mais bonitinho Cheguei lá do Nordeste E aqui meio acanhado Mas no programa da Ana Eu já estou desenrolado Eu já cheguei inovando O Brasil todo gostou Tanto isso é verdade Que agora que estou Espalhando meu sorriso E ganhando os improvisos E agora eu vou que vou Comecei a ficar famoso Depois que cheguei aqui Tô sendo cutucado Dói a pó que é o Chuí Meu Facebook Coitado tá ficando Mais lotado Do que o metrô daqui Cheguei lá do Nordeste E aqui meio acanhado Mas no programa da Ana Eu já estou desenrolado Aqui eu tô concorrendo Só com o humorista fera No programa apresentado Por essa mulher tão bela No jurinho negão Que parece ser irmão Do grande Nelson Mandela Eu já contei muita história Que ninguém contou igual A do pobre a mulher feia E a do policial Dancei trevo de verdade E vai ter mais novidades Se eu for para a final Cheguei lá do Nordeste E aqui meio acanhado Mas no programa da Ana Eu já estou desenrolado Valeu Beijo meninas Olha Isso que eu chamo de fôlego Parabéns Agora Ao centro do palco Candidato número 4 João Vazinho Te bela Horizonte Boa sorte Obrigado Olha O meu parceiro Glauber Cunha Falou da Maria Gadu Mas olha Tem que respeitar a Maria Gadu Maria Gadu é um fenômeno Aquela mulher Ela tem 23 anos Já fez mais de 100 músicas Já gravou com Grandes Feras Já pegou mais mulher que eu Eu tenho 39 anos E estou ficando careca Aí quando a gente Começa a ficar careca Sempre vem alguém Para consolar a gente Fica triste não Calvície é sinal de masculinidade Excesso de testosterona Pode ser Por enquanto eu só descobri O excesso de testa Penteando a sobrancelha para trás Outro dia só para debochar de mim Minha irmã me ligou E falou Meu cabelo está enorme Está batendo na cintura Eu falei Grandes coisas O meu está batendo no chão Eu sou casado E estou muito feliz Minha mulher finalmente Tirou carteira de motorista É muito legal Mas fez autoescola a menina Viu Para vocês terem uma ideia A primeira aula dela Foi num Chevette Zero Foi E ela teve tanta dificuldade Para vocês terem uma ideia Ela teve quatro instrutores Ia trocando Na medida que os caras aposentavam Sabe Mas está aí toda feliz Anteontem foi ao centro de BH Pela primeira vez dirigindo Mas não estacionou Não fez baliza Não conseguiu Diz ela que rodou o centro inteiro E não achou aqueles cones Sabe? Aí não tem Porque a pessoa fica condicionada no cone A pessoa da autoescola Fica Outro dia ela queria fazer baliza Numa blitz Aí complicado Mas a grande vantagem de dirigir É que a pessoa fica livre do ônibus O ônibus é cheio O ônibus demora E o pior O ônibus tem pessoas escutando funk no celular Aquilo é muito chato Olha aquele menino que entra no ônibus falando Estou aqui para vender essas balas Ele ia ser muito mais bem recebido Se falasse Estou aqui para vender esses fones de ouvido Às vezes eu ia comprar para dar de presente Pois é, porque o fã de funk ele é isso Ele entra no ônibus ouvindo funk No metrô E quando tem carro Ele escuta funk no máximo volume No super som estribado Cheio de amplificadores, equalizadores E twitters e tal Que ele mandou colocar no seu Escort 87 É Eu não entendo de verdade O cara colocar um som caro Um som incrível, lindo, maravilhoso Para andar num carro fuleiro É a mesma coisa que a Ana Hickman Que já é linda Fazer uma superprodução Cabelo, roupa, perfume, maquiagem Para sair com o cumpadio Washington Não vai, né? Aí o fã de pop rock nacional Quem é? É o emo O emo é aquela pessoa triste Uma pessoa sofrida Tem cara de que está ali numa dúvida existencial Se olha para o emo Parece que ele está pensando Morros de vontade Mas tem um medo de doer Ele tem um sofrimento O pagode O cantor de pagode Reconhece que o pagode É uma música ruim A música começa e ele já fala Chora, cavaco Aí vem o fã de MPB Que é um cara meio esnobe Ele costuma criticar a falta de conteúdo Das letras de axé Arerê, tum 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 Bateu E ele tem razão, né? Que letras boas mesmo Só as letras da MPB Olha lá Jorge Benjor Zambá, zambé, zambi, zambó, zambu Gilberto Gil Enquanto o tempo não trouxer seu abacate Amanhecerá tomate E anoitecerá mamão O que é isso, gente? É a mutação transgênica no sacolão E o grande mestre de todos De javan, né? Açaí, guardiã, zum, de besouro, imã O que é isso? Ninguém sabe Parece que está falando em código Se a vanusa Aquela lá do hino nacional Se ela cantasse de javan, ia cantar tudo trocado Guarda aí, anciã, imã de zum, besouro Ninguém ia notar a diferença É isso aí, muito obrigado, gente Foi um prazer Candidato número 4 João Basílio, de Belo Horizonte E agora é a vez do quinto E último candidato de hoje Vinícius Stael, de Cordeiro, Rio de Janeiro Boa sorte E aí, gente Tudo bem? Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, gente Antigamente, antigamente as pessoas me viam só como um menino peludo do interior Agora eles me veem como um menino peludo do interior Não me veem como nada Mas melhorou, melhorou Agora as pessoas não me veem mais assim Elas me veem com outro olhar Elas me veem com um olhar de pena De uma velha me parou na rua Me deu 3 reais pra me ajudar na depilação Ela falou Você merece frente, você também merece um tapa na orelha Mas brincadeira, em consideração Minha avó não fez isso Eu joguei ela da escada Não, mentira Mentira, eu não fiz isso Mas eu sou peludo Eu sou tão peludo que eu acho que quando eu nasci O médico não deu um tapinho no meu bumbum Ele meio que estava limpando, né? Tem certeza que esse menino nasceu de cesariana? Mas é complicado, é complicado, não é, gente? É bem complicado Mas eu estou feliz por estar aqui Porque eu fui no parque de diversão Aqueles parques grandes, sabe? E foi a primeira vez que eu fui E eu fui num brinquedo Não sei nem se é um brinquedo Era uma parede de velcro, assim Você vestia uma roupa de velcro e pulava E ficava agarrado Eu fui de cueca E eu fiquei agarrado Mas tudo bem, né? Mas a minha mãe não me acha que eu sou peludo e feinho Porque mãe da gente não consegue ver feiura, né? Parece que Deus faz a mãe com um olhar diferente Exemplo, quando a criança nasce Aquela criança feia pros cabruncos Feia mesmo Todo mundo em volta assustado E a mãe E os caras em volta assim Porque imagina se a mãe viesse Vesse feiura no próprio filho Imagina Ah, que Deus fez Ele é tão novinho E uma coisa que eu não entendo da minha mãe E eu acho que a mãe de vocês pode fazer também É quando a mãe da gente fala assim Essa frase marcou a minha infância Você não acha que tá na hora de criança dormir, não? Que horas que é hora de criança dormir? Não, porque minha avó dorme seis horas da tarde Será que tá roubando vez de criança? Ou tem preferência igual fila de mão? Não, tem que ver Tem que analisar isso Outra coisa que eu não consigo entender São os ditos populares Alguém consegue entender os ditos populares? Cão que ladra não morde Cão que morde falo que é mia Boca fechada não entra a mosca Jura? Ah, que legal, hein? Ah, você viu a mosca? Fecha a boca, então Uma andorinha só não faz verão Quer dizer que se eu tiver um cativeiro Cheios de andorinha Eu vou ter verão o ano todo? Não, mas essa ideia foi uma lasca, né? Que os olhos não veem, o coração não sente Onde o deficiente visual entra nessa história? O deficiente visual não tem parada cardíaca Porque os olhos não veem, o coração não sente Outros ditos populares que eu não entendo Antes vale um pássaro na mão do que dois voando Se não for andorinha, porque andorinha só não faz verão Não tem uma ligação uma coisa na outra E outra coisa que eu não consigo entender Criança, né? Criança é muito sincera, né? A criança quando tá de mal, já viram? Hum, corta aqui O que tem esse significado? Ou então, Belém, Belém, nunca mais tô de bem Por que Belém, Belém? É pra rimar que eu tô de bem? Sei lá, se fosse Piauí Piauí, Piauí, nunca mais faço pipi Ou então, Amapá, Amapá, nunca mais vou... Corta aqui E eu sempre encerro a música Eles falaram, eu sempre encerro o meu show E aqui tá sendo da mesma forma Analisando letras de música Que eu acho que tem muito tema Por exemplo, Morango do Nordeste Alguém ouviu essa música? Já ouviram? Fez um sucesso Mas eu não entendi Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos me fascinam logo Estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Que amigo que chegou pra festa e falou assim É aí, garoto, é demais, hein? Mas é somente ela que me satisfaz Comer uma pizza, comer uma lasanha Não me satisfazer A mulher... Aí eu falo Você só colheu o que você plantou O cara que eu queria que eu plantasse um negócio E colhesse outro Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Porque eu plantei, colhi o que eu plantei Agora eu pergunto Me diz o que ela significa pra mim Ele não espera a resposta Ela é um Morango aqui do Nordeste Ele fala Tu sabe não, desiste Sou cabrado da peste A parte que eu não consigo entender Apesar de colher as batatas da terra Por essa mulher eu vou até pra guerra Quem colhe batata da terra não pode ir pra guerra? Não, o cara tá mutilado Sem as duas perras, passou Colher batata da terra não dá Não entra no currículo E pra encerrar Não chega nem a ser uma música Eu tava no ônibus do dia Como o João falou Antigamente as pessoas usavam fone de ouvido Isso deve ter uns três anos Tinha uma menina assim no ônibus E eu assim Que isso? E o brasileiro é curioso Eu falei O que que tá acontecendo? Tô escutando o funk Mas você é tão nova Se entregando as drogas Assim Porque o funk é uma coisa de louco Eu gosto é da batida do funk Falei Não, por quê? Não, explica Por que que você gosta de escutar funk? Eu só escuto funk por causa da batida Falei Então tu compra o estetoscópio E larga essa porcaria Que aí você escuta a batida do seu coração E fica lá Tica, 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 tica Não Porque o funk é uma coisa diferente Quando eu escuto a batida de funk Eu não consigo parar de dançar Falei Para que não é assim Não é sempre que você escuta a batida Que você não para de dançar Por exemplo Trabalho de guarda municipal Atenção Vinicius Estamos aqui em São Paulo Motivo batida de carro Não é Ou então você tá conversando com a sua mulher Amor Vou ter que ir embora Porque estou andando muita batida Obrigado gente Candidato número 5 Vinicius Estáel Os jurados vão dar notas de 0 a 10 Hoje a menor nota deixa a competição Daqui a pouquinho vamos começar o nosso desafio stand-up Que vale 2 mil reais Mas antes eu quero o comentário dos jurados E eu começo com André Segat Bom André, antes de você fazer a avaliação sobre os candidatos Conta pra gente um pouco sobre os bastidores de Rei Davi Que história é essa que você quebrou um dedo? É do pé Do pé Como isso aconteceu? No último dia de Diamantina Da gravação Porque assim É legal dizer que Rei Davi Foi um processo muito intenso Foram 12 meses praticamente de trabalho Então nós começamos o trabalho em março Com todos os laboratórios Um professor de teologia Dando toda a história Pra quem não conhece partes da Bíblia Ou quem não conhece a história de Rei Davi Porque todo mundo já escutou falar Rei Davi que matou Golias Mas não sabe dos meandros da história De toda a verdade da história Então a gente teve aula sobre tudo Tivemos aulas de espada, equitação O meu personagem além de ser um guerreiro lutador de espada Ele é também um flecheiro Então tivemos aulas de arco e flecha Foi um trabalho bem intenso Bem gostoso de se fazer E dentro dessa loucura toda Porque é um universo muito difícil Onde você tem que estar totalmente entregue Já tendo a dificuldade do cabelo Que era mega hair Fiquei praticamente 11 meses com o mega hair Como foi essa experiência? Mulher já sofre Homem então Eu não sei como vocês mulheres que já estão lindas Já tem cabelos lindos Tem que colocar o mega hair Que é um sofrimento Tudo bem, vai Vocês ficam mais bonitas O cabelo fica mais cheio Mas é sacrificante demais Então olha aqui É um recado a todos os homens Valorize a sua mulher Quando ela bota o mega hair Pra ficar linda pra você Bom, além do cabelo Olha Tinha questão do calor também É muito calor As roupas são muito quentes Pesadas Pesadas Meu figurino pesava de cerca de 10 a 15 quilos O dia inteiro você fez um corpo A gente chegou a filmar É, a gente chegou a filmar Num sol de 47 graus Lá em Seropédica Lama preta É interior do Rio de Janeiro No Canadá eu não fui Mas teve parte da equipe Que foi filmar no Canadá também Filmamos no interior E Diamantina Então foram lugares assim Com condições não tão favoráveis Por isso que eu costumo dizer Rei Davi Tá sendo um sucesso Estrondoso E eu Eu falo aqui Sem Com toda humildade Mas com muita propriedade Que Rei Davi Realmente tá fazendo Um marco Dentro da Record Mas principalmente Na televisão brasileira Porque nunca foi feito E se você pegar As televisões hispanas Também nunca fizeram Um trabalho tão Tão forte Tão intenso Com esse cuidado Que a Record procurou fazer Meus parabéns Obrigado Imagina Meus parabéns Eu tô Pra finalizar Essa história Eu tô muito feliz Porque eu produzi Já três espetáculos Nesse universo Capispada E tinha muita vontade De fazer um épico Como esse Falar de uma história Bíblica Que é linda E Pautiel É um personagem Muito complexo Que vive um amor Impossível Porque ele é apaixonado Pela princesa Onde ela também Tem uma ligação Com ele Muito bacana E é um personagem Que eu fiquei Muito feliz De ter recebido Esse convite E muito preocupado Ao mesmo tempo Porque ele existe Uma complexidade Muito grande Ao mesmo tempo Que ele é vilão Ele tem um amor Profundo Por essa princesa Como fazer esse personagem Então a linha Que foi traçada Eu acredito Por todos os atores Foi a linha do amor Sabe A linha do desejo De fazer o melhor Amor à profissão Amor ao personagem E a esse presente Que a gente teve De Rei Davi Obrigado Muito bem Agora André Segati Ah tu já falei pra caramba Vou falar mais dele Vamos voltar aqui Ao nosso concurso Hoje Semifinal Você junto com Robson Ballarino E com o Thiago Carmona Vão ter que Eliminar Um desses cinco talentos Portanto Agora sem as notas Eu gostaria que você Comentasse A apresentação Do candidato Número um Edson do Avi Edson do Avi Eu achei bacana Eu achei que você Em primeiro lugar Você tem um carisma nato Você tem um carisma No seu sorriso Na forma como você apresenta Você tem uma disponibilidade Física E acho que você Sim De verdade Nasceu pro humor Então meus parabéns E continue assim Que com certeza Você vai fazer muito sucesso Muito bem Agora Eu quero o comentário Do Robson Ballarino Nosso grande militador Aqui do Tudo é Possível Ele que faz humor Com a maestria incrível Robson Por favor O que você achou Das apresentações Do Glauber Cunha E do Gustavo Pardal Candidato número 2 E número 3 Glauber Cunha O ponto alto Foram os absorventes Que realmente É o que o stand-up Faz também Ele fala Você pega um assunto Real e transforma Em humor Então acho que foi Com maestria Colocado aqui O caso dos absorventes E o candidato Número 3 O Gustavo É muito bom Um pequeno toquezinho Falando como Telespectador Esquecendo que eu estou aqui Atuando como jurado Um toque Pequeno Falar um pouquinho Menos rápido Um pouquinho Que a gente tem que ficar Pescando Qual o próximo assunto E já é ótimo Excelente Mas falar um pouquinho Mais devagar Melhora mais ainda Mas estão todos De parabéns Muito bem Agora Eu quero ouvir As palavras Do nosso excelentíssimo Presidente do júri Seu comentário Sobre João Basílio E Vinícius Stael É O João Ele tem um Eu acho interessante É um estilo Estilo stand-up Mesmo mais Mais tranquilo Mais calmo Mas ele consegue Levar às vezes A gente Para uma outra Você está indo Num caminho Ele te leva Para um outro raciocínio Eu acho isso Muito legal O Vinícius Também entrou Com muita energia Muita vontade Eu só não sei Se você errou A primeira piada Ou se era aquilo Que você queria mesmo Entendeu A única coisa Que eu te falo Eu fiquei sem entender O que é que rolou Ele entendeu Só isso Mas eu gostei muito Muito bem Agora Os meus três jurados Vão finalizar as notas E daqui a pouquinho Nós vamos conhecer Quem sai da competição Hoje Quem deixa de lado A possibilidade De faturar o prêmio De 30 mil reais E o título De melhor comediante De stand-up Agora Chegou o momento Do nosso desafio Stand-up Valendo 2 mil reais E aqui Quem decide É a plateia O primeiro A encarar o desafio Será Será que eu começo Pelo número 1 Pelo número 5 Deixa eu olhar Pra cara dos meninos Aqui Tá todo mundo nervoso Hoje Tá todo mundo calmo Eu acho que eu vou Começar de trás pra frente Vinícius Você acabou de tomar Um gole d'água né Tá calmo Pode começar O palco é todo seu Por favor Vamos de trás pra frente Quem escolhe A primeira palavra É Thiago Carmona Pronto Thiago Relógio Marcando 1 minuto Na tela Pode mostrar a palavra Valendo Ai gente Outro dia eu tomei Uma ferroada Eu tava na quitana Querendo comprar um mamão Me deu uma febre Eu falei Isso é dengue Ferroada Ai meu Deus do céu Eu vi uma mulher De cabelo grisalho Eu falei Será que a minha avó Será que a minha avó Minha avó comendo amendoim Ah já sei Vai pegar com o vovô Tudo bem Fiquei com o bumbum inchado Porque eu tomei ferroada Aí minha avó falou assim Meu filho Eu vou te fazer uma proposta Toma esse remedinho aqui Mas primeiro você tem que depilar Que você é muito peludo Aí eu falei Tudo bem Tudo bem Mas Vó Que peitos lindos Que a senhora tem Mas é Minha avó é meio loura Meio grisalho Sabe Acho que você vai ficar assim Quando ficar mais velha Mas tudo bem Aí eu fui lá Falei assim Eu tenho alguma coisa no intestino Deve ser esse mosquito Que eu sou Prepara a cova Porque eu não passo dessa Eu não passo dessa Ultimamente to morando num motel To sem dinheiro To sem dinheiro É isso é um defeito meu Mas eu tenho que mudar Tem que mudar por quê Porque a privada da minha casa Tava com defeito Falei Porque todo dia foi Ervilha né gente Acontece essas coisas né Aquele negócio redondo Mas não vou tocar muito no assunto Porque é meio nojento Tudo bem Vamos lá Ninguém afogando o ganso no motel Só vou dormir Acabou o tempo E a minha bandida Parabéns Parabéns Pode mostrar a palavra Valendo Muito bem Eu sou casado E hoje eu queria emprestar Um pouco de todo o conhecimento Que eu acumulei Pra dar aqui dicas pra você Preservar o seu relacionamento Primeiro O casamento com a pessoa canalha Não vai dar certo Então você tem que primeiro Tratar sua mulher com respeito Faz uma pipoquinha pra ela De vez em quando Não sabe pra cozinha Faz a pipoquinha Tá com a pereba Não deixa ela ver Aquilo tira o tesão da pessoa Ela vai te enxotar do quarto Não vai dar muito certo Arroto só se tiver Muita intimidade Pelo menos cinco anos de casamento Porque vem aquele cheiro de esgoto E aí não tem amor que exista Pessoa tá ficando careca Pode fazer um implante Pra tomar um remedinho Pra evitar Também pra manter a beleza E manter o romantismo O homem romântico É um homem que mesmo que tenha defeito Ele consegue conquistar a sua esposa Né Às vezes a mulher tá com a cabeça inchada Parece que tem uma cachumba na cabeça Tá com problema Deixa ela quieta Não conversa com ela Às vezes ela cobra muita coisa Ela quer só cobrar O que você tem que fazer Acabou o tempo Meus parabéns Agora O próximo a encarar o desafio stand-up É Gustavo Pardal Candidato número três Quem escolhe a primeira palavra É Robson Bailarino Relógio na tela Pronto Robson Pode mostrar a palavra Valendo Fui na prada e no dismo Broxei Fiquei comendo de um regalo Um negócio estranho ali Fiquei nervoso sabe Eu não queria virar comida não Que virar comida o que rapaz Que história é essa aqui Eu fiquei preocupado Que não fazia sinuca Sabe bola dentro Tá com fora Não Comigo não Essa história aqui não Fiquei nervoso A trepadeira Mulher trepadeira ali Uma aqui Uma ali É estranho Não vá Não vá É um pesadelo aquilo Você fica nervoso Porque o negócio é diferente Sabe O cara que me habilite Sai daqui Eu comecei Sai daqui Sai daqui Hoje não é meu dinheiro de sorte não O cara vindo pra cima Eu tiro isso daqui rapaz Tua prima tudo bem Agora tudo não Sai daqui Tira ela daqui Porque sabe É uma mania do povo ficar Parece ônibus Que fora ficar esfregando Atrás de você Você começa a sambar Pra tapear lá Pra disfarçar Mas não adianta Sabe você olha aquilo E lá O povo cheio de bactérias Um negócio estranho Porque foi um negócio No meio lugar Não vou dizer onde for não Digo tosa isso Vai tozar isso aí rapaz Negócio parece Claudel Hanna Vai tozar negócio estranho Vai tozar de novo Porque aquela do Hanna É muito grande Tosa rapaz É estranho Sabia eu que parecia uma caveira Né mago desse jeito Cheguei lá E pensava que nem ia Não ia chamar a atenção de ninguém Eu levei um bronzeador Pra ficar moreninho Porque eu sou branco Lá em Recife Acabou o tempo Bom Eu preciso aqui só marcar Que o nosso candidato Número 3 Gustavo Caral Esqueceu de uma única palavra Celulite Mas acho que foi Em respeito às meninas Mas esqueceu A palavra celulite Vamos lá Vamos continuar Agora ao centro do palco Candidato número 2 Glauber Cunha Quem escolhe a primeira palavra É Thiago Carmona Relógio na tela Pronto Carmona Valendo Olha gente Eu fui domingo agora Com a minha tete Fazer compra Porque ela gosta muito De fazer de cobaia Porque ela sabe Que eu tenho mais dinheiro A gente foi Entrou no supermercado Aí caiu o anel dela no chão Caiu e foi debaixo De uma prateleira Agora da nossa Você deixa o anel Cair debaixo de uma prateleira Como é que eu vou fazer Ela disse Você abaixa aí Pega Aí menina Na hora que eu me abaixei Me abaixei Não tinha uma gostosa assim Também do outro lado Eu fiquei naquela Não tô achando não Não tô achando não Foi na hora que ela me deu Um pontapé Tenha vergonha Que é uma safada Você olhando o negócio Da mulher Eu disse Olha minha filha Você me vem com sobremesa Eu vejo aquele banquete O que você quer que eu faço Ela disse Não, não reclamo não Que eu não lhe dou micharia não Eu disse Ah, então é diferente Aí a gente saiu Na sessão de roupa Aí a gente foi lá Comprou um agasalho Pra se agasalhar Pra passar o ano legal A virada do ano Aí saiu Não, agora vamos Vamos comprar um negocinho pro pé Vamos Porque eu tô com o chulé da molesta Aí a gente foi lá Compramos aqueles pozinhos Sabe o que passa Passamos Aí ela lembrou Meu filho tem que comprar a vassoura Tem que comprar a vassoura Eu disse É, tem que comprar a minha Que é foda Acabou o tempo Parabéns Agora Candidato número um Edson Duavi Ao centro do palco Quem escolhe a primeira palavra É André Segatti Pronto André Relógio na tela Marcando um minuto Com sua palavra Valendo Eu lembro quando eu era criança Eu fui pela primeira vez Pescar com meu avô Aí tinha uma distância muito grande Entre a gente Tinha um abismo entre nós Aí eu falei Vou pescar com meu avô E eu cheguei Me arrumei todo Fiz a minha franja Com esse cabelo velho e duro Eu usei um machado Para fazer a franja E cheguei lá Para cumprir esse Para preencher esse rombo Na nossa relação Aí eu falei Vovô Vamos então Vamos lá pescar Vamos pescar Calma menino Porque o barco balança Eu não tenho medo não Porque eu sou corajoso Eu sou um menino legal Menino para com isso Você vai ser mauribundo Se continuar desse jeito Mas vamos vovô Só que quando a gente entrou no barco Foi um pesadelo Começou a chover Começou a chover Cara, chovia muito E eu nervoso E quando eu estou nervoso Eu como Eu fiquei comendo amendoim Ai vovô A gente vai morrer Eu estou preto de medo Eu comecei a arder de febre Calma menino Segure o leme Senão tu vai para a cova E a gente ia Flá, flá De repente A gente olhou assim Um estrondo Parecia um barulho De um touro Batendo na gente Mas não Era um tubarão E é um tubarão diferente É um tubarão ameba É um tubarão que ele tem pedaços Assim que ele pega Vários portas de você E olhando Vovô, eu não quero ser comida Acabou o tempo Meus parabéns Muito bem Agora Quem decide É a plateia O prêmio em jogo No nosso desafio Dois mil reais Para ajudar a galera Eu vou mais uma vez Colocar aqui A ordem de apresentação Número cinco Para Vinícius Stael Número quatro Para João Basílio Número três Gustavo Pardal Número dois Glauber Cunha E número um Edson Duavi Plateia Pode votar Enquanto a minha plateia Vota E decide Quem leva hoje O prêmio de dois mil reais No desafio stand-up Eu quero dizer Que em breve Você não pode perder Estilos com Marco Camargo Aqui no Tudo é Possível Vamos olhar Se você tem entre 15 e 30 anos E sabe cantar Chegou a sua vez Em abril no Tudo é Possível Com Ana Rickman Tem a estreia de Marco Camargo No quadro Estilos Essa é a sua chance De se destacar Dentro de seu estilo musical Na primeira temporada Vamos descobrir Os três tenores brasileiros Inscreva-se já No R7.com Ana Rickman Espera por você No Tudo é Possível Muito bem Vamos agora Ao resultado Do desafio stand-up Com prêmio de dois mil reais Com 32% De aprovação Da plateia Hoje ficou apertado Quem leva o prêmio É o candidato Número um Edson Duavi Parabéns Bom Mas agora Vamos A nota dos jurados Muito obrigada André Segatti Robson Bailarino Obrigado E nosso grande Presidente do Júri Tiago Carmona Quem deixa A nossa competição Hoje Com a nota Mais baixa Que é de 18 pontos É o candidato Número 4 João Basílio João É um prazer Te ter aqui Muito obrigada Parabéns aos demais Obrigado